Doutor, eu tenho um antimileriano de 0,06, eu desisto. Olha, eu lembro em 2019, uma paciente me consultou e falou Doutor Júlio, eu tenho, ela era, acho que era de Belo Horizonte e ela veio fazer a consulta, minha primeira consulta, a primeira consulta comigo, apresentou os exames, fizemos a consulta, falei, bom, podemos fazer XYZ, é importante, se vocês não estão engravidando, levam 8 ou 9 meses, é importante a gente fazer uma avaliação boa e depois vamos preservando a tua fertilidade. Por mais que não seja hoje o momento que você deseja transferir, vamos guardando esses óvulos ou esses embriões, porque a reserva ovariana é 0,06. E ela disse, doutor, bom, guardaríamos embriões e depois eu quero engravidar e queremos ter dois filhos, falei, muito bom, e também é importante porque talvez você pode engravidar e não sabemos depois, né? Fizemos o ultrassom que a gente faz durante nossa consulta, o ultrassom para avaliação, ela estava com um endometrio lindo, um folículo de 17,5mm e voltamos do ultrassom aí na minha sala, eu que faço os ultrassons dessa avaliação, perguntei para ela, olha, quando você volta para BH? E ela falou, doutor, estou pegando voo agora das 4 e meia da tarde, e teu marido, ele está lá em casa. Falei, bom, então hoje vocês voltam, tentem engravidar porque a situação está perfeita. Bom, um mês depois, ou uns, sim, quase um mês depois, ela faz uma consulta de novo e diz, doutor Júlio, lembra que eu fui aí, fiz, peguei o avião, fizemos a consulta e o doutor me falou para voltar e ter relações. Bom, grávida, hormônio antimulianiano 0,06, duas coisas, e aí ela me contou, doutor, minha irmã tem também reserva variana baixa, ela está tentando engravidar, está em outra clínica fazendo, mas vamos tentar, vamos ver se Deus quiser e ela precisar, ela estará em consulta aí com o senhor também, e também me perguntou, doutor, quando que, depois da gravidez, quando que eu posso voltar a tentar engravidar ou fazer uma FIV. E aí, então, concluindo, hormônio antimulianiano baixo, ele me diz que tem qualidade ruim, neste caso, ele engravidou em casa com um único folículo, com seus, não lembro a idade dela, mas acho que era 37, 38 anos, mas, então, quantidade, sim, eu não ia ter muito, qualidade, não, hormônio antimulianiano não me diz nada ao respeito da qualidade. Tchau, 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 tchau.